Estou amando o livro do Arthur, muitas referências biográficas. Obrigado, Adriano. Boa, recomendo também, recomendo, recomendo. Eu sou um cara inteligente. Bravo, 38, São Paulo. Ontem no Espeço foi top a resposta e não mostrou que podemos nos enganar com um bolsonarista. Obrigado, Bravo. Vamos lá? Edson Cattin. WB gostaria de ver. O que é WB? Gostaria de ver uma live sua com o Gerson. Seria fantástico, não sei. Não conheço. Vamos lá para o próximo? Adriano. Não vou sair do Bostil, mas vou para o interior com uma estratégia de sobrevivência. Sobrevivencialista. Está postegando. Vai chegar em você. Dificilmente não vai chegar no interior. Eu tenho escutado relatos de coisas que estão me espantando de cidades do interior. Eu encontro cidades que estão ainda muito bem, que ainda dá para viver muito bem. E vai ter áreas na cidade de São Paulo, nas áreas mais ricas, que também vão ser boas. O problema é que cedo ou tarde uma família sempre leva um tom. Esse que é o problema. Você pode ficar tal, bem rico, um belo dia o pai morre, mamãe morre, separam, levam o revertério, fica sem dinheiro. Num país civilizado, você vai ter oportunidades para trabalhar, juntar dinheiro, ganhar de novo. Seu filho vai para uma escola pública, que vai ser minimamente razoável. Você vai morar num lugar pobre, mas vai ter segurança. Se vai ficar doente, vai ter alguma coisa de saúde. Então, a dificuldade do Brasil, estou falando para os Estados Unidos, estou falando para o país normal. Quando você leva o tombo, você não vai... Tem uma rede para te segurar. Isso que é uma nação, isso que é uma sociedade. Compaixão. No Brasil não tem, cara. Você anda, levou um tombo na cidade de São Paulo, não tem limite. O chão não para de afundar. Tem. Tem imposto de saúde, na cidade de São Paulo ainda tem. Mas cada vez vai ficar pior, né? Está lá no Rodanel, cada vez fica pior. Vamos lá? Elga Marti, está sempre aí. Obrigado, viu, Elga? R$249,00. R$250,00. Obrigado, Elga. Valeu, Elga. Vou fazer uma campanha aqui para a Elga mandar uma pergunta para a gente. Às vezes ela não quer. Não quer se expor. É, então. Obrigado. Vamos lá. Márcio Costa também, está sempre aí. R$27,90. Obrigado, Márcio. Marcelo. Obrigado, Marcelo Costa. Eu acho que o WB é o WB é o WB, eu acho, né? Deve ser. Não. O WB é o WB, não sei o que que é isso. Tem um projeto de lei do deputado estadual para o São Paulo sobre o DNA das pessoas afro que vejo como perigoso. Tem um projeto de lei do deputado estadual. Vou pesquisar isso aí. Vou pesquisar isso aí, viu, o que que ele está falando. Tá bom. Não sei o que que é. A democracia é o primeiro passo para o socialismo. Confere, Abraham. Você concorda? Se for democracia aristotélica, descrita ali nos trabalhos do Aristóteles, talvez. Talvez. Mas, no modo geral, acho que não. Democracia, como é o sentido atual, onde você, através da consulta popular, direta ou indireta, determina os rumos da nação, respeitando os direitos da minoria, isso é, eu fui derrotado, mas eu não vou ser alucinado. Então, um país onde vai liberar a droga, mas estados e municípios podem determinar se a droga não pode ser comercializada e consumida dentro do seu território, dentro dos seus limites. Ele está respeitando o meu direito. A nação resolveu liberar o consumo de maconha, todas as drogas. Mas, cidades podem falar que não pode entrar droga, não pode, acabou. Para mim, está respeitado o meu limite. Quando eu for sair das áreas seguras, não me preparo. Meu filho não pode sair das áreas seguras. Ah, papai, eu quero ir lá para uma festa no Rio de Janeiro. Não, não pode. Ah, por que não? Porque lá foi liberado todas as drogas. Até 18 anos que ele manda sobre. Vamos lá? Concordo mais ou menos. Não concordo muito não, Marcelo. Vamos lá? Daniel Gafório. Porque a pergunta do Marcelo, eu entendo qual é. Da aristocracia, governo dos bons. Ele quer chegar na parte do governo dos bons. Só que, historicamente, esse governo dos bons, o governo dos sábios, ele nunca termina no filósofo, na ditadura do filósofo, nunca termina bem. E, justamente, a busca dessa elite que vai determinar para a massa o que fazer, que é o socialismo, que é o comunismo, que é o nazismo. Isso é o sábio, os iluminados, o conservador, justamente. Todos somos iguais. Posso ser um pouco melhor ou um pouco pior, mas você é muito próximo do que eu sou. E, na média, a gente vai, em conjunto, acertar. Tem uma coisa na teoria econômica chamada da lei dos grandes números. É curioso isso. O grau de acerto de uma população... Por exemplo, eu não sei quanto você pesa, Alves. Eu posso dar um palpite. Sim. Aí, o que vai acontecer? Estatisticamente, um dos maiores graus de acerto que você vai ter em palpite referente ao peso de uma pessoa, qualquer coisa, é um grupo grande de pessoas, a média de um grande grupo de pessoas fazendo avaliação. Mais do que os especialistas. Você acredita nisso, cara? Caramba. Lei dos grandes números, depois consulta. Eu acredito nisso. Eu acredito, é um fato. Estou te dando um fato. Chama-se lei dos grandes números. Vai conferir. Então, na média, a população... Na média, a maioria e tal... Óbvio, eventualmente comete erros. Mas ela tende a ter um grau de acerto maior no longo prazo do que os sábios fazendo as mesmas escolhas. Vamos lá? Daniel Gafório, cinco reais. Vai entrar. Presidente, Aldo Rebelo, vice. Para, meu. Para com isso. Que Aldo Rebelo, meu. Diferentes, porém, parecidos. Eu não tenho nada a ver com Aldo Rebelo. Eu trabalhei na iniciativa privada. Não tenho uma suspeita de corrupção. Eu não gosto... Assim... Não sou ligado aos milicos. Não gosto da China. Estou totalmente fora desse cara, meu. Não tenho nada a ver com ele. Nada, nada, nada. Nada a ver com esse cara. Nada a ver. Obrigado pelo super... Obrigado aí pelos cinco reais. Está indo para o farol, Daniel. Um abraço. Flávio Aquino, cinco reais. Pensando no curto prazo. Pode listar quatro ações seguras que você compraria hoje na B3? Eu não... Eu acho que eu nem posso dar recomendação de compra ou de venda. Sem... Eu não sei como é que está a legislação brasileira. Se eu poderia ficar dando recomendação. Compra isso, vende aquilo, tal ação, tal ação. E eu não estou acompanhando a ação no detalhe. Porque eu acho que é mais trade. Então, a bolsa está 119, 120 mil pontos. Eu compraria IT. Isso é o índice Bovespa. E deixaria a ordem já eletronicamente projetada para vender a 135. Tá bom? Então, eu não vou dar recomendação de ação individual. Eu iria no IT. Isso é no índice Bovespa. Hoje ele está 120. Eu me recomendo... O meu palpite, a minha ideia era 108. A compra foi 108. Falei também, para deixar programado o que ia bater. E agora está 120. Pode ir até mais... Pode ser mais... Pode ir mais 10%. Vai mais 10%. É trade. Não é posição de longo prazo. Eu não acredito que... Se o Lula mantiver os louquinhos, Najal, criar... Criar, transformar o Brasil nesse grande fazenda com mina, com tal... As ações vão subir. O Bovespa vai performar bem. O Brasil vai ficar mais rico. Mas você não. Se você não estiver nesse miolinho... Você individualmente, ou você e sua família, estatisticamente vão ficar de lado. Se bobear, até vão cair para o patamar inferior. O futuro do Brasil é... Ou você está ligado nesses setores. Nessas grandes estruturas. E poucos vão estar ligados nessas grandes estruturas. Ou você vai estar pendurado no Bolsa Família. E aí, cara, não é para você se reproduzir. Entendeu? Tem muita gente no Brasil para carregar pedra. Essa aqui, olha. Esse que é o... Esse que é o desenho. Tá bom? Vamos lá? Gilberto Fagundes, 2790 Superstick. Obrigado. Está me mandando aqui uma pergunta do Gésio. Uma dúvida. Como resolver a incógnita e liberar o consumo da maconha sem legalizar seu comércio? O consumidor do produto vai adquiri-lo aonde? Dos traficantes? Quem está liberando não sou eu. Quem está liberando não sou eu. É óbvio. Como vai ser? É óbvio. Não é que vão liberar. Não vai mais ser crime. Então, você pega lá com, sei lá, 60 gramas de maconha, 5 pés. Eu nem vi direito. É 5 pés ou 60 gramas, sei lá. Não tem nem o que fazer. Então, em tese, vai aumentar o consumo. Em tese, vai aumentar o consumo. Vamos lá? É isso aí. Tem um vídeo do Arthur que a gente fez ano passado falando sobre maconha. Vou colocar aqui. O pessoal que... ...no Uruguai de liberação da maconha foi bem-sucedido. Isso é balela. É mentira. Tempos depois, já aumentou o número de assassinatos, de homicídios. Criminalidade aumentou. Aumentou o tráfico. Aumentou o problema com cocaína, com outras drogas. Aumentou o turismo de pessoas que querem usar, entendeu? Aumenta a demanda. Você tem um aumento de demanda, vai ter um aumento de tráfico, porque o tráfico oferece a droga mais barata. É tudo mentira isso que vem falando pra você, que a liberação é a solução, é uma beleza, é só problema. Pode olhar todos os países que liberaram, deu errado. É isso aí, Arthur Ventralba. Um abraço pro Arthur aí. Beleza? Eu acho que é isso aí, cara. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Fechou. Maravilha. Eu vi isso. Fechou. Mais um... Fechamos a semana. Um Ventralba sem filtro. Vocês que estão no Brasil, boa sorte. Protejam a família de vocês. Tem lugares piores no mundo do que o Brasil pra existir, mas cada vez tem menos. Isso vai reduzindo. Vai reduzindo a quantidade de lugares que estão piores que o Brasil. Está bonito, gostoso, show de bola, mas cada vez menos. O país da África voando. Vizinhos nossos começando a decolar também. E a gente ficando aqui embaixo. Cara, é o que temos para hoje, não é? Você já comeu prato feito, Elvis? Já, mano. Arroz, feijão, bife, já era. Você chega na padaria e fala assim, tem PF? Tem. O que tem de PF? Geralmente são dois pratos, não é? Aí o cara falaram, tem bife, arroz, feijão, batata frita, salada, tomate ou peito de frango com nhoque? É, é, isso aí. São dois pratos. É. Mas você fala assim, tem estrogonofe? Não. O que tem hoje é isso daqui, cara. PF. E tem um dia da semana que eu... E na minha época, antigamente, tinha um dia por semana, tinha um dia numa padaria que eu ia assim, PF, tinha o bife de fígado acebolado, cara. Putz, meu. Eu falava, mas e o outro era frango? Eu falava, pô, mas só tem frango e bife? É. É, é o que tem hoje, cara. É o que tem. Sim, beleza? Bola pra frente. Ok? É isso aí, meu. Abração, gente. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar o Bicent Filtro. Se você gostou, ele tá integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entrar o Bicent Filtro às 19h. Agora, manda sua pergunta, se foi bem educada, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição pro farol da liberdade. Não é pra mim, não, hein? É pro farol da liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente. Abraço, gente.